Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Hoje a gente veio gravar um vídeo um pouco diferente. Tá todo mundo gravando o vídeo, reagindo ao TikTok, então a gente não poderia ficar de fora, né gente? Então já vai curtindo, deixando o celular, se inscrevendo no canal e vamos lá pro vídeo. E vamos lá pro canal também, que se chama Junistar. É, e vamos lá pro vídeo. Como nós podemos ver, né, o cara aqui, todo no... Se dando uma de top pra namorada, aí leva uma queda, a minha namorada da cara dele. Vamos, vai sentar na cadeira, caiu. E ele ficou sentado no chão, a cadeira me morreu. E ele ficou sentado no chão. Já pensou que eles caem daí de cima e morrem? Ó isso. Tomara que ele não tinha um jacaranga. Né? Ó, em japonêsinho. Tá, tá igual aquela menina do pá. Do pá? Do pá, que eu bati na cara. Tá pulando, né, os negócios. Ah, tá, precisa que eu bati no meu... Não, certo, era a cueca dele. Ah, não pôde a bunda. O homem andando de bicicleta caiu, olha o gatinho. Não, foi a coisa que segura a cintura ou pra trás. Do nada o gatinho vem no play. É, ok. Compa as suas canhotas, abre a geladeira. Ainda bem que eu não sou canhota. É assim que eu abro. Tem? Mulher andando de patins. Queria muito saber andar de patins. Bonita esse patins. Eu vi fazer, só fica imaginando que eu tô andando patins. Olha como não é chique. Gostei desse vestido. Me dá esse vestido. Ai, que bonitinho. Gostei desse patins, eu quero patins desse. Lembrinho. Alguém me deu um patininho desse. Deve saber que eu patinar no escuro. E foi isso. Só que ia acontecer alguma coisa. Exato, que eu não cair. Vamos lá, vamos aprender a fazer alguma coisa, né? Faz uma estrela. Faz uma estrela, né? Abro no pacote, enfia num copo. Vamos lá, ver o que vai virar, né? Faz uma macinha. E sabe que não faz isso algum dia. Que danada é isso, meu Deus? Que danada. Ah, tá. Ele tá... Ah, é churros. É churros. Muito difícil de fazer, não farei. Mas é bonito. Ah, legal. É bonito. Próximo. Peixinho abri na porta. O que que tá acontecendo? Ele tá dele na vizinha dele. A vizinha dele apareceu na frente. Era bom que se fosse no marido dela, né? Pra ele aprender. E foi isso. Que vídeo bosta. Vamos pro próximo. Esse me parece com peixinho. Olha. Tá fazendo a dancinha. É o tipo de vergonha que eu não passaria. Muito, muito vergonhoso. Até o top. Mostrado. Demais. E feio. Biscoitano. Olha, gente. A vovozinha. Que linda. Não, ela é uma apresentadora de televisão, eu acho. Ela é linda. Vou ser velha assim, eu vou ficar velhinha assim, bonita e top. E acabou. Ah, nem tá tudo velho. Tá sim, aparece a vovô. Próximo. Próximo. Tá andando. Ó, parece Josh, de Night of Night. Não, eu não gosto não. Ui, 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 ui. E... Josh. Tem muita coisa que aconteceria comigo, mas não entendi muito bem esse vídeo. Mas ok, próximo. Que merda, hein? A menina tá com a linha. Não era. Não era a linha. Quer dizer, era uma linha. Gostei da maquiagem dela. Maquiagem bonita, chique, diferente. É... Próximo. Foi me dar. Não tem mais. Bom, gente, foi isso. Pra o vídeo não ficar muito longo. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, dá bastante like. Que a gente volta aqui. Vou no meu canal também. Vai no canal dele, que é junho de tarde. Lá também vai ter esse vídeo. E se vocês deram muito like, pode ser a parte 2, né? É, igual disse aqui. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade. É... Dá like. Se inscreve no canal. E é isso, gente. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau.